A Marcha Brasília em defesa dos municípios. A 25ª edição da Marcha Brasília em defesa dos municípios já reúne importantes conquistas. 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 Marcha Brasília em defesa dos municípios. Municípios. Conquistas. Marcha Brasília em defesa dos municípios. Marcha Brasília em defesa dos municípios. Marcha Brasília em defesa dos municípios. Um milhão de reais, exatamente E o Ministério da Fazenda Que aí é transferência especial Pra você fazer um equipamento Que vai vender Um milhão e oitenta reais Mas a gente agradece O que a gente puder fazer Já lhe agradeci antes, mas não tá aqui Eu tenho certeza disso Também, com certeza, na hora, exatamente Com confiança Essa galera aí, as pessoas que são apaixonadas Por vocês Apaixonadas Eu me lembro Eu me lembro bem que a deputada Doutor dia, ela disse, olha, não se preocupe Por exemplo, eu tenho uma mãe prefeita A gente sabe, você sabe da ligação que eu tenho Já para tudo, eu sabe da ligação que eu tenho com o Pirambu Mas Frei Paulo Você vai ver no decorrer do meu mandato Que não vai ter diferença nessa cidade Você foi a parceria entre ele e a nossa família Que lendeu tantos frutos para Frei Paulo Com certeza, não tem a culpa A prefeitura sim, mas a gente sabe A prefeitura sozinha Ah, não Que tem condições André Moura foi importante naquele momento No início da nossa gestão Onde nós chegamos lá Temos muita dificuldade O nosso mandato com o André Que estava naquela situação De líder do Congresso Nacional Foi que nós já vivemos, graças a Deus A liberação dos recursos E fizemos a diferença justamente na administração Mas obrigada pela visita Que Deus abençoe a caminhada de vocês E todos nós Que a gente falou também E aí Estamos com o André Moura Deputada federal E antes o de Zé Das Cana Nosso líder de moral É a força da mulher E anda de André Dando assistência total E o estado Sergipano Com grande trabalho seu Tu colocou em seus planos Com certeza é o futuro Do povo aracajuan Sei que Deus está em seus planos Com força o povo e fé E André é muito forte É a força da mulher No estado Sergipano Tem o líder E ser humano Que é o seu papai André Eu na condição de prefeito E ele na condição de variador A gente tem que lutar pelo município Pelo povo em geral Não é assim não A gente não pode dividir o povo A gente não pode dividir o município Eles todos sabem aí A gente tem um convênio Já indicado pelo senador Já está no processo de licitação Acho que agora Até o início do próximo mês Já está tudo definido Para iniciar uma obra De quase 5 milhões de reais Cobrir aquele paralelo Que nós fizemos lá Colocar o asfalto em cima E sair quase 5 milhões de reais A emenda para o senador A gente fica lisonjeada Exatamente E Freipolo vai ficar feliz Ter confiado Acreditado Deu a votação Deu a votação que deu Mas primeiro do que tudo Eu venho agradecer Agradecer pelo Exatamente Porque a gente sabe As dificuldades que tem Logo de início Mas como o senhor já era o parlamentar Saindo da Câmara Vindo para o Senado Teve aquela oportunidade Botou lá E logo em breve Nós já estamos lá Colocando para que a população Possa usufruir desse benefício Continua a página aberta No mesmo lugar Porque a gente precisa Retornar Além de ter aquele parque Industrial excelente ali Aquilo ali não pode ficar Da forma que está A gente tem que encontrar Uma solução E o esforço Meu É o esforço Do governador Também Que está muito pronto Mas o senhor empenhado Naquela situação ali A gente sabe Que ajuda bastante Muito Comprometido Foi reduzido ali Para 190 colaboradores A quantidade de colaboradores Que está hoje Então Hoje Não é só Freipolo É a região que está sofrendo Mas está sediada No município de Freipolo Acaba Freipolo Perdendo muito Com essa situação Mais muito mesmo Coisas que A gente sabe Que o senhor tem lutado Que o senhor tem lutado A gente não tem Parado também Tem procurado Da forma E como a gente Entende também Se virar Para poder ver Se resolve Mas É uma situação Complexa e difícil Mas eu tenho certeza Que vai logo logo Vocês vão Ajudar Dar uma solução Naquela ali Para ela voltar A funcionar Em pleno vapor Como é A casa é sua Você tem um gabinete No Senado Federal Aqui é o seu lugar Em nome de Lé Sofre, palvei Agradecer E anço Dizé das canas Está cheio De prazer De prazer Nós veio Pra aponha Mais Agradecer Por que faz E o que mais Vai fazer O que eu quero dizer O que eu quero dizer Como grande Aboiador A gente sente Feliz Entrando Nesse setor Com voto Valeu a pena Que é homem Que Deus Ordena O Laércio Senador O poeta Boiador É Deus Que faz O repente Tem horas Que eu me sinto Deus Entrando Nessa mente E a noite Ficou bacana E antes É das canas Isso é o Luís Da gente Tchau papai Tchau 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 Tchau